Olha aqui, olha o tamanho das tilápias que tem aqui, dá pra pescar, bicho. Olha isso, estamos aqui no Rio Pinheiros, olha aí, olha aí, que legal, bicho, ponto de cidade de jardim. Olha o que tem de tilápia, bicho, tem uma garça comendo aí embaixo, as tilápias estão tudo aqui embaixo, esperando vir comida aqui desse córrego, olha isso, Rio Pinheiros, galera, nossa, que impressionado. Estilatação do Peru, hein, olha aí, que legal, tem jeito, tem jeito.